O Pendente Reilo é uma peça versátil e de design imponente. Disponível em duas opções de tamanhos, ele combina com ambientes contemporâneos, minimalistas, clássicos e até mesmo rústicos. Essa peça é produzida em metal na cor French Gold. As cúpulas de vidro conhaque medem 10 cm de diâmetro e comportam uma lâmpada G9 cada uma. O modelo maior possui 25 cúpulas e mede 69,5 cm de diâmetro total. Já na opção menor, com 15 cúpulas, o diâmetro total é de 56 cm. O cabo é ajustável até aproximadamente 1,25 m. O Pendente Reilo é uma boa pedida para halls de entrada, salas de estar ou jantar e dormitórios. Quer ideias de decoração e dicas de iluminação para a sua casa? Então, nos siga neste canal e nas nossas redes sociais. E fique por dentro!